Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESP dessa prova em 2019? As questões estão nessa playlist, dependendo da época que você está assistindo já está completa ou se não estiver completa você pode se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e toda vez que tiver questão nova você vai receber uma notificação. Você também pode acompanhar tudo lá no site do Matemadicas, é bem legal, tem bastante coisa para você procurar e estudar. Eu vou deixar essa questão na tela, o enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo também, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Vamos passo a passo, eu já falei várias vezes nas resoluções dessa prova, das questões dessa prova, que tem que ir com calma. Uma verba de 500 mil será distribuída para as escolas A, B e C, a fim de ser aplicada em manutenção. Então, já vamos separar isso daí, 500 mil vai ser dividido em três escolas, A, B e C. Esquematiza assim, vai separando, fazendo do jeito que você achar melhor, que você entenda que fica muito mais simples de você resolver a questão. A gente não fez conta ainda, a gente só está no enunciado vendo. Então, batendo o olho, a gente tem 500 mil para dividir em três letras aqui, na verdade são escolas, A, B e C. Continuando, a escola A, então está falando dessa, receberá 10 mil a mais do que o dobro que receberá a escola B. Então, volta aí várias vezes, leia o enunciado e ele disse o seguinte, a escola A, essa daqui, receberá 10 mil a mais que o dobro que receberá a escola B. Então, A vai receber A é igual a duas vezes o B, a escola B, que a gente não tem, mais 10 mil. Foi isso que ele disse. Olhada no enunciado, acompanha comigo aqui, que esse é o matematiquês traduzindo do português. Continuando, e a escola C, essa daqui, receberá 70 mil a menos que receberá a escola B. Então, C vai receber igual a escola B menos 70 mil. Está aqui o que o enunciado disse. Continuando, sendo assim, as escolas A e C receberão juntas o valor D. Então, a pergunta do problema é A mais C. Sempre separe a pergunta do problema para você não cair em pegadinhas que você mesmo cria. Então, a pergunta é A mais C. Então, se a pergunta é A mais C, você tem que descobrir A e você tem que descobrir B. Mas tem o B aqui no meio, vamos ver o que a gente consegue. Para resolver esse problema, eu vou deixar um espaço aqui, para depois a gente fazer contas aqui e achar o A e o C. É o dado inicial. Se a gente pegar esse 500 mil, somar A mais B mais C, ou melhor, se a gente pegar esse A mais B mais C, tem que dar esses 500 mil. Então, já vamos colocar A mais B mais C é igual a 500 mil. Certo? Só que não dá para resolver assim, porque a gente tem três letras de incógnitas. Então, a gente vai ver. A vale 2B mais 10 mil. Então, já coloca aqui. Mais B, isso aqui vale A, mais C, que vale B menos 7 mil. Ou melhor, 70 mil igual a 500 mil. Então, agora é só deixar a letra de um lado, o número do outro e resolver encontrar a letra B. Quando a gente encontrar a letra B, a gente necessariamente consegue encontrar a letra A e depois encontrar a letra C e depois somar A com C, que é a pergunta do problema. Está vendo por que é importante separar? Então, vamos ver aqui. 2B mais B mais B vai dar 4B, mais 10 mil menos 70 mil vai dar menos 60 mil, igual a 500 mil. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro vai ficar 4B igual a 500 mil, mais, porque esse 60 que está negativo vai passar para lá positivo, 60 mil. 4B igual a 560 mil, esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo B igual a 560 mil, dividido por 4, B igual a 140 mil. Então, a escola B recebeu 140 mil, já que a escola B recebeu 140 mil, é só vir aqui. O A recebeu o dobro da escola B mais 10 mil. O dobro da escola B é 280 mil, mais os 10 mil, então recebeu 290 mil. Isso aqui foi a A. C recebeu B menos 70 mil, então 140 mil menos 70 mil. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais organizado. 140 mil menos 70 mil vai dar 70 mil. C. E a pergunta do problema é quanto que é A mais C? Então, A mais C, A, 290 mil, mais C que é 70 mil, vai dar 360 mil. E esse 360 mil, que é a pergunta do problema, está na alternativa E. Essa questão, assim como as outras, todas elas, você tem que ler o enunciado, separar bonitinho, devagar, para depois que entender o enunciado, começar a fazer conta. E aí, devagar, você consegue desenvolver. Se você se perde nessa parte de matemática básica, tem um curso. Dá uma olhada clicando nessa letra aí, ou o primeiro link na descrição desse vídeo. Se você se perdeu em algum lugar nessa questão, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, dá uma olhada lá no site, está bem interessante. E bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!